Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Hoje, 5 de outubro, último dia útil antes das eleições em primeiro turno. Estou aqui com o Filipe Villegas, analista fundamentalista, o Igor Gramignani, que é nosso analista gráfico, aqui nosso analista técnico. Meninos, essa semana é eleição, o que deu, o que mexeu. A gente viu as pesquisas no começo da semana, mexeram bastante com o mercado. Queria que você desse uma geral do que você viu do movimento da Bolsa essa semana por causa das pesquisas. Perfeito, Denise. Houve uma reação muito mais forte do que eu esperava. Parece assim, o investidor está querendo comprar as ações, ele só está esperando os fatos que ele queira que aconteçam. Mas foi incrível, depois das pesquisas do final de semana anterior, que mostraram a liderança do deputado Jair Bolsonaro, que se consolidou à frente. E, poxa, tivemos dias com Petrobras, Banco do Brasil, as estatais subindo mais de 10%. Foi algo que me surpreendeu bastante. E hoje, até por curiosidade, na reta final, as eleições, perdão, as pesquisas ainda se mostraram favoráveis, mas o investidor realmente tirou o pé, está um pouquinho mais conservador e a Bolsa está em uma leve realização. Hoje, sexta-feira. Exatamente. Mostra para a gente, de favor, Igor, o gráfico do Ibovespa na semana. Com certeza. O Ibovespa, no diário, ele está agora no 82,300 arredondando, é tendência de alta, está acima de média. E, nessa quarta-feira, passou 81,790, que é essa linha em azul que vocês estão visualizando. Enquanto estiver acima desse patamar, minha perspectiva é autista para a Bolsa. Está retornando para essa região, até o Felipe comentou da queda de hoje, pode ser que faça o famoso pullback, que é a resistência rompida que vira suporte. Então, minha perspectiva, se continuar na próxima semana essa movimentação de alta, temos barreiras no 86,660, 87,250 e já entra o topo histórico. Topo histórico no 88,317 pontos, marco de 26 de fevereiro desse ano. Por que eu estou falando de tendência de alta? Porque em outubro a Bolsa já começa com 3,78, que foi a rentabilidade da semana. Então, é uma rentabilidade muito boa para a Bolsa essa semana. É evidente que, se considerada a máxima de quarta-feira até onde estamos agora, recuou um pouco, mas ainda assim, uma bela puxada que fez a Bolsa em véspera de eleições. Agora, Felipe, você acha que o pessoal já está contando com uma finalização das eleições agora, nesse domingo, o pessoal está pensando em segundo turno. O que você acha que pode acontecer com a Bolsa na semana que vem, dependendo do resultado ainda? Excelente pergunta, Denise. Essa euforia mostra que, realmente, o investidor está colocando no preço a possibilidade do Jair Bolsonaro ganhar as eleições. Já domingo. Já domingo, no primeiro turno. Portanto, eu acredito que, caso isso não aconteça, pode ser que na semana que vem a gente tenha uma semana de realização, que é quando a Bolsa, depois de uma alta forte, ela corrige um pouco ali para, digamos, reorganizar o ânimo dos investidores. Mas ficou bem claro, assim, o mercado realmente apostando que isso pode acontecer. A gente conversa aí com os analistas políticos e dizem, olha, não é bem assim. Os números, por enquanto, se realmente as pesquisas refletirem a realidade, ainda é um cenário um pouquinho distante. Mas, como tudo pode acontecer, o investidor realmente, como gosta de sempre estar um passo à frente, ditou aí o rumo, subiu forte. Então, muitos me perguntam, e aí, Felipe, é a hora de entrar agora? Espera um pouco? Enfim, é difícil saber a resposta. Mas eu acredito que, óbvio, eu acho que não teremos aí um Bolsonaro, as eleições terminando no primeiro turno, então pode ser que tenha um movimento de realização. Agora, Felipe, tem gente se protegendo dos dois lados. Tem como se proteger dos dois lados? Você montou uma carteira para cada cenário, não é? Fala um pouquinho disso. Isso, foi uma carteira que a gente montou com base nos dois candidatos, com a maioria das intenções de voto, que é o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad. Então, se porventura o Jair Bolsonaro vencer as eleições, essa carteira ali está bem concentrada em estatais, empresas com beta alto, ou seja, forte correlação com a Bolsa. Já do lado do Fernando Haddad, a gente montou uma carteira mais defensiva, com empresas ali com receitas em dólar, empresas que têm correlação ali com Minha Casa Minha Vida, que são programas sociais, e também o setor educacional. Mas empresas como Minha Casa Minha Vida são em construtoras? Isso, construtoras com foco em investidores clientes ali em baixa renda. Tá, e educacional. Exatamente, de acordo com os programas aí do PT, do Fernando Haddad, que tem esse foco ali mais social. Então, essas empresas poderiam se beneficiar nesse cenário. E para o pessoal ver essa carteira, a gente vai deixar o link na descrição, né? Exatamente. Para ver exatamente quem está lá. Deixa o nome, o e-mail, se cadastra e ele recebe ali na hora as recomendações. Ah, ótimo. Agora, Igor, o Felipe falou de algumas ações que ganharam muito nessa semana que nós estamos, nessa expectativa, o Banco do Brasil, a Eletrobras e tal. Entre essas estatais, você vê aí nos gráficos alguma oportunidade? É, entre essas, a que eu estou vislumbrando é mais a Petrobras. Petrobras vai passar desapercebido por muita gente, mas essa semana é mais de 13% de alta, tá? E eu mandei compra nela essa semana e ganhei 14%. Alguém vai falar, como é que você fez isso? É porque o investidor que deixa o stop programado, o stop gain, que é o stop de lucro, quando o papel ele abre bem acima do preço que ele queria vender, pega naquele preço mais alto. Então, eu gostaria de ter ganhado 4%, 5% na Petro, só que foi um gap tão forte, foi mais ou menos uns 10% de gap de alta na quarta-feira, que já o preço de abertura me proporcionou 14% de lucro de um dia para o outro, de terça para quarta-feira, e fechamos na alegria com esses 14%. E aí o que aconteceu? Começou a descer após quarta-feira, e a quarta-feira foi a marcação de topo mesmo, que é o 25,42. Agora, se a Petrobras passar na próxima semana essa barreira do 25,42, é outra compra. E aí ela poderia alcançar um 27,5, que foi um topaço deixado em maio, meados de maio desse ano. Então, ela segue na sua tendência de alta, ela tem três gaps abertos, são gaps chamados de continuação, porque dá o gap, sobe mais, dá o gap, sobe mais, dá o gap, sobe mais, e o gap fica aberto. Aí, para ver esses gaps, eu tenho que aumentar bastante o zoom do gráfico. Então, eu indiquei aqui, ó, gap 1 no 22,81, todos esses gaps são suportes, gap 2, 21,34, e gap 3, 20,29. Então, bela força compradora que a Petrobras aí fez essa semana. É o que a gente chama de sobe no boato, cai no fato, eu e o Filipe, a gente sempre fala muito nisso. Então, antes das eleições, a Bolsa puxou, a Petro puxou, e aí o Filipe até comentou, ó, pode ser que se não der Bolsonaro o primeiro turno, pode ter realizações. Então, eu só queria fazer um adendo. Cuidado com operações de swing trade aberta, tá? Porque se você é mais conservador e sabe que pode dar um gap de baixa forte, e você está comprado em ações para posição, vai pular o seu stop. Você vai perder muito mais do que você queria. Eu falei lá da alegria da Petrobras, que foi o gap de alta e proporcionou gain, mas quando é o contrário e dá um gap de baixa, a Bolsa entende que cabe ao investidor sair da posição perdendo muito mais que ele queria ou deixar a posição lá aberta. Então, aí é um cenário que a gente está vivendo de extrema volatilidade, eu não manteria muitas operações abertas para essa sexta-feira. O que está no lucro, eu tentaria encerrar, espera a abertura de segunda-feira e aí entra em novas ações. Ok, Filipe. Para a semana que vem tem o pós-eleição, você já falou um pouquinho do que pode acontecer, mas o que acontece semana que vem que a gente tem que ficar de olho? Hora de agenda aqui no Brasil, eu acho que talvez o principal seja na quarta-feira, vendas no varejo e a gente tem o feriado na sexta-feira, então é uma semana um pouquinho mais curta. Ah, então o papo genial da semana que vem a gente vai fazer na quinta-feira, vem o feriadinho aí para a gente descansar um pouquinho das eleições, que também não estão fáceis não. Pegar um fôlego aí para o segundo turno. Se acontecer. Se acontecer o segundo turno, exatamente, a gente fica de olho. Queria que você falasse em outras duas oportunidades que você está vendo, é uma oportunidade para a Vale. Isso. Vale 3 ou Vale 5? Vale 3. A Vale 3 é uma oportunidade para a venda, ela fez a figura chamada de topo duplo, o M, que está traçado em vermelho, e já com gap de baixa hoje, que a gente chama de gap de fuga, porque já às 10 da manhã perde os R$58,60 e confirma essa formação. Então é venda imediata, o alvo é o R$55,10, a projeção do M é R$5,505, pois R$0,05 acima dessa projeção, e o LOS obrigatoriamente acima do R$58,60. Eu joguei no R$59,15. O Igor pode fechar esse gap, né? Pode. É sempre mais arriscado vender na parte da manhã sem a confirmação do preço de fechamento, mas a Vale nesse momento está abaixo dos R$58,60, está abaixo de média de R$21,00, a média está na casa dos R$58,00, então está valendo essa venda imediata. E aí, Denise, o segundo ativo é a Ambev, né? Só que a Ambev a gente chama de momento de decisão, porque ela está brigando numa linha de suporte, agora está perdendo esse suporte, é R$17,80 o suporte, pode validar um triângulo descendente, que é triângulo de baixa, e aí, consequentemente, vai dar venda também para segunda-feira, com alvos no R$17,26 e R$1,706. Então está mais para o cenário vendedor, por enquanto, a Ambev. Então, na sua sala ao vivo na segunda-feira, você dá o arremate aí dessa dica? Isso, aí R$9,30 na sala ao vivo a gente tem a oportunidade de swing trade, onde eu vou voltar a falar da Ambev, e aí eu vou falar, olha, pessoal, fechou abaixo do R$17,80, confirmou a entrada, passo o gain, passo o loss com a relação de risco-retorno. Ok, obrigada, Igor, obrigada, Felipe. A você, muito obrigada. Deixa aqui também seus comentários, dá o seu like, compartilhe, deixe seus comentários, se quiser fazer pergunta para os meninos, pode escrever aí que eles respondem. Obrigada, e até a próxima. Boa eleição, bom voto.